Vamos ao vivo novamente com o Isael Espíndolo agora? Porque o Isael tem informações pra gente sobre os casos de Covid em Três Lagoas e também sobre a campanha de vacinação que continua nesta terça-feira. A boa notícia, né, Isael, é que os casos de Covid continuam apresentando redução considerável na cidade, né? Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana, novamente, bom dia a todos. Pois é, Ana, nesta segunda-feira, dia 13 de setembro, cinco casos foram notificados aqui em Três Lagoas. Agora, a ótima notícia, Ana, é que nós já estamos há 14 dias sem registrar nenhum óbito em decorrência à Covid-19. Com isso, a gente totaliza aí 505 mortes desde o início da pandemia. O mais importante é que o mês de setembro não foi registrado nenhuma morte em decorrência da Covid-19. E a taxa de hospitalar, de ocupação hospitalar, também segue reduzindo, viu, Ana? Lá na UPA mesmo já não há mais ninguém em observação por conta da Covid-19. E no hospital auxiliadora, há poucos casos também estão em observação. Agora, a gente vai falar de vacinação, viu, Ana? Três Lagoas já aplicou 146.514 doses. Primeira dose, 90.910. A segunda dose, 46.494. E a dose única, 8.350. De acordo com o site da Prefeitura de Três Lagoas, a campanha de vacinação continua nesta terça-feira, conforme nós dissemos ontem, adolescentes entre 12 e 17 anos nas unidades de saúde, das 8 horas da manhã até às 13 horas. Todos com mais de 18 anos, também nas unidades de saúde, no mesmo horário, das 8 às 13. Segunda dose, da Coronavac, há mais de 15 dias. E da Pfizer, até, para você que tomou a primeira dose, até o dia 23 de julho. Terceira dose, para os idosos com mais de 70 anos, que receberam a segunda dose há mais de 5 meses. E a terceira dose, para as pessoas imunossuprimidas, que receberam a segunda dose há mais de 28 dias. Todos esses grupos, nas unidades de saúde, das 8 às 13 horas. Ontem, Ana, inclusive, a gente não falou da dose da AstraZeneca, porque a gente não tinha informação. No site do governo do estado, já consta a notícia que, nesta semana, chega a mais de 400 mil doses da vacina contra a Covid-19, para dar continuidade no processo de imunização. O problema é que o site não informa que doses são essas e nem informa também o dia que chegam essas doses. A gente sabe que a AstraZeneca, aqui em Três Lagoas, não está sendo aplicada. Apenas a Coronavac e também a Pfizer. Todas essas informações estão disponíveis no site da Prefeitura de Três Lagoas. Então, a campanha continua hoje, nas unidades de saúde, das 8 às 13 horas. Ana, eu volto com você.